Então chegamos a última minissérie de um conto de Batman Fala meus amigos, meu nome é Fabio e bem-vindos a mais um vídeo do Cavalho no Mossego Espero que esteja tudo bem com você por aí E a gente hoje vai falar sobre a última minissérie de um conto de Batman lançado pela editora Abril Trata-se um conto de Batman, coma Minissérie quinzenal lançada em três partes pela editora Abril em julho de 1997 Escrita e desenhada por Scott Hampton, ela foi lançada originalmente na revista Batman The Legends of the Dark Knight Números 76, 77 e 78 As capas da edição brasileira são essas, começando pela primeira como você viu aí já Nós temos a segunda capa aqui, uns desenhos muito bonitos do Scott Hampton E fecha com a terceira edição O Batman aqui enfrentando o bichão foda pra galhão Pessoalmente eu lembro que eu comprei essa edição na banca né Essa foi a primeira minissérie de um conto de Batman que eu comprei na banca E eu lembro muito bem que ela foi lançada junto com a primeira parte de Reino do Amanhã Tanto é que aqui no meio da edição tinha grampeado uma propagandinha aqui né Com o Reino do Amanhã ali né Aqui tá a voz, o nosso reino Pois bem pessoal, em relação à história A minissérie abre com o Bruce Wayne sofrido um acidente de carro levando o mesmo a entrar em coma Dentro do coma ele acaba sendo acordado por um guardião Que ele informa sobre o acidente e o fato de estar em coma em um hospital A alma de Batman estava ligada a um cordão de prata com seu corpo Mas que a qualquer momento esse cordão poderia se partir O protagonista precisava fazer uma jornada até o lago de fogo para poder sair do coma Nesse reino do coma existiam muitos perigos e monstros caçadores de almas Além de enfrentar esses perigos Batman precisava encontrar também a sua alma gêmea no reino Para que ambos pudessem sair daquele lugar Durante sua jornada Batman encontrar um homem chamado Henry Sands Personagem que estava sendo caçado pelos monstros do local Henry já estava há muito tempo no reino do coma e sabia como chegar até o lago de fogo Enquanto os dois viajavam até o seu destino Os caçadores resolvem alertar ao monstro chamado O Primeiro Sobre a ameaça de Batman seu amigo Durante a jornada de Batman e Harry os dois acabam achando uma mulher chamada Mary Que seria a alma gêmea de Bruce Wayne Assim Batman e seus novos companheiros precisam chegar logo até o lago de fogo e fugir dos monstros caçadores de alma Entretanto a jornada para o protagonista será bem reveladora e trará vislumbres de uma vida que ele poderia ter tido Então tá aí meus amigos esse é o resumo da história E uma das características que você deve ter percebido tanto pelas capas aí que eu mostrei bem como pela arte que apareceu no resumo É a arte de Scott Hampton A arte desse desenhista é muito bonita e é um dos pontos mais positivos dessa minissérie Quando você já vê a capa aqui você já vê que tem todo um diferencial né Essa arte um tanto quanto aquarelada aqui do Scott Hampton é muito bonita Por mais que nos desenhos internos não sejam a mesma arte, a arte da capa Ainda assim o traço do Scott Hampton é muito bem feitinho e tem uma fluidez muito bonita Muito bacana aqui dentro de toda a história de coma Esse artista já havia trabalhado com Batman numa minissérie em duas partes chamada Gritos na Noite Que foi lançado pela editora Abril em 1993 até no formato maior, no formato magazine Agora no que tange aos roteiros eu gostei muito daquilo que eu vi Eu gostei muito da trama construída pelo próprio Scott Hampton né É uma trama que muito me lembra uma história muito mais da Vertigo E até, sei lá, uma história, uma edição de uma revista do Sandman por exemplo Do que necessariamente uma história do Batman Mas a trama acaba não sendo perfeita Ela tem uns pequenos probleminhas ali Umas pequenas construções que ficaram bem pobrezinhas Como por exemplo a questão do inimigo O tal inimigo chamado O Primeiro Que eu achei mal construído Ele só aparece mais pro finalzinho Não aparece direito Achei meio ruinzinha essa parte assim sabe Contudo acho que os pontos positivos se sobressaem em relação a esses pontos negativos Em relação a história né É muito interessante a gente ver como é que seria a vida de Bruce Wayne Se não fosse o Batman Se ele conseguisse achar a alma gêmea dele né Que não acabou acontecendo Mas aqui a gente, nessa história tem um vislumbre de como seria essa vida do Batman com a alma gêmea dele né Na verdade não seria o Batman, seria o Bruce Wayne mesmo A própria personagem Mary é uma personagem bem interessante Que tem até ligações com o Ira né Com o exército republicano irlandês Eu achei bem legal a construção dela E o motivo dela ser a alma gêmea de Bruce Wayne E por mais que no final a gente tenha esse personagem cagado lá que é o vilão Ainda assim o final ele me apresentou de uma maneira bem satisfatória né Trazendo momentos trágicos para alguns personagens da trama E momentos felizes para outros personagens Pessoalmente eu tive sempre uma boa lembrança em relação a essa minissérie Até pelo fato de ser a primeira Um conto de Batman que eu comprei Eu sempre gostei muito dessa história Eu sempre gostei muito do desenho Sempre para mim foi uma minissérie que eu lembrava muito carinho assim no sentido de ser uma boa história do Batman Até porque a gente fazia o acompanhamento das histórias mensais ali na revista mensal do Batman Quando a gente lê um conto de Batman como você vê uma coisa bem diferente do que a gente vê nas mensais por exemplo né Então é uma minissérie assim que eu com certeza vou recomendar para você meu amigo Batman e Nicolê Tanto pela arte, muito mais pela arte Mas também pela trama É uma trama um tanto quanto onírica em relação ao personagem Batman Eu gostei de ver essa exploração sendo dessa maneira diferente Fora do mundo normal que a gente vê do personagem Fora das tramas normais que a gente vê de corrupção, crimes e etc Como eu disse, não é uma trama perfeita né Não é uma trama assim que tenha todos os pontos positivos Tem alguns pontos negativos sim aqui Tem algumas pequenas falhas de construção Mas eu acho que no todo os pontos positivos vão se sobressair em relação aos pontos negativos No fim vai ser uma minissérie que vai te agradar tanto pela arte Quanto pela trama, quanto pela exploração do Batman fora do seu status quo normal Então é isso meus amigos, chegamos então a última minissérie aí O último conto de Batman A última história dessa série de vídeos que nós fizemos aqui para o canal Caverna do Morcego Mas esse não vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre um conto de Batman Eu vou fazer mais um vídeo para falar sobre as minhas considerações sobre essa série como um todo né Bem como falar sobre os caminhos que a revista Batman The Legends of the Dark Knight seguiu Porque ela não parou por aqui, ela teve quase 200 edições lá nos Estados Unidos Então teve muita coisa que saiu depois disso Além disso, depois dessa série Um Conto de Batman Eu pretendo fazer a série sobre a revista Gotham Central Falar sobre as histórias que antecipam Gotham Central Que teve muita coisa na terra de ninguém que foi desembocar lá em Gotham Central E também falarei sobre cada arco de história Mostrando os detalhes e os lançamentos desses arcos no Brasil Gotham Central é uma série que eu já queria faz muito tempo falar no canal Mas eu sempre quis fazer com um pouco de cuidado Tentando pegar vários detalhezinhos para trazer as informações bem certinhas Para você meu nobre amigo que está assistindo aí os vídeos do canal Então é isso meus amigos, se você curtiu o vídeo aí, aperta o seu joinha Se você gostou, compartilhe Se você gostou da série como um todo de vídeos aí Aproveita e compartilhe também a playlist que tem no canal Com todos os vídeos da série Um Conto de Batman Ajude a outras pessoas a conhecerem essa revista Um Conto de Batman Porque vale muito a pena as pessoas irem atrás dessas revistas Se você é um novo canal, se inscreva A prioridade é sempre falar sobre Batman aqui Tem muitos outros vídeos além de Um Conto de Batman aqui Tem muitas outras resenhas, reviews, informações sobre este personagem Sobre suas grandes histórias Então é isso meus amigos, vou ficar por aqui Valeu por você ter assistido e até a próxima Fui Então é isso meus amigos, vou ficar por aqui Então é isso meus amigos, vou ficar por aqui